Você bem sabe Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse o quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez ao menos uma vez E o mundo inteiro a seus pés Contente ou voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Se eu fizesse uma canção de todo coração Que nem eu confessasse que sem o seu amor eu não consigo viver Você talvez até nem fosse entender É bem melhor você pensar Você bem sabe Que não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai Não há dias em que a chuva cai